Olá, bom dia pra você. São 9 horas e 59 minutos em Manaus. O Boletim Tempo, manhã desta terça-feira, começa agora. Pelo menos quatro homicídios foram registrados no feriado do Dia do Trabalhador. O repórter Bruno Fonseca tem as informações. Pois é, Leonardo Gabriel Melo dos Santos, de 21 anos, foi assassinado dentro da casa dele, aqui na Travessa Equador, no loteamento América do Sul, no Colônia Terra Nova, na zona norte da capital. Segundo moradores, a vítima era usuário de drogas. De acordo com a polícia, dois homens invadiram a casa e foram até o quarto do rapaz. Ele foi baleado com dois tiros na cabeça e morreu na hora. Depois de cometerem o crime, os suspeitos fugiram. Ainda de acordo com a polícia, os tiros foram a queimar roupa. A motivação para o crime ainda não foi esclarecida. E ainda na tarde desta segunda-feira, um detento, até o momento não identificado, de aproximadamente 25 anos, foi encontrado morto com uma perfuração de tiro na cabeça, na rua H10, no conjunto Águas Claras, no Novo Aleixo, na zona norte. Antes de executar a vítima, os assassinos mandaram um detento ajoelhar e rezar. Já na zona sul de Manaus, Isaíde da Silva Pinhai, de 39 anos, foi morta a tiros. Aproximadamente foram dez disparos que acertaram a cabeça da vítima. Segundo testemunhas, ela tinha denunciado uma boca de fumo e essa teria sido a motivação do crime. Já na zona oeste, um homem de nome ainda não identificado foi morto por um tiro nas costas no Becunião, no bairro de Santo Antônio. De acordo com a polícia, dois homens em um carro desceram no Becunião e efetuaram dois disparos, mas apenas um acertou a vítima que chegou a ser encaminhada ao SPA do São Raimundo, mas veio a óbito. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Bruno. E na madrugada dessa terça-feira, homens armados renderam funcionários e roubaram o cofre de um poço de gasolina na Avenida Max Teixeira, zona norte. Durante a ação, os bandidos agrediram o frentista e ainda atiraram contra um funcionário. Eles fugiram em um carro modelo L200. A polícia militar foi acionada e localizou o cofre ainda intacto, em uma área de invasão no Conjunto João Paulo, na zona leste da capital. E há duas semanas para o Dia das Mães, o comércio aposta nos descontos para atrair os consumidores. Estevam já separou R$ 200 para presentear pelo menos quatro pessoas. A mãe dele, a esposa, a avó e a sogra. Mas por enquanto, é só pesquisa. Vai ser difícil para agradar tanta gente, né? Mas na medida do possível, a gente vai fazer o esforço para presentear essas mulheres que fazem parte da nossa vida, né? Este shopping, na zona norte da capital, já espera pelo menos um milhão de consumidores para a segunda data de melhor venda no ano. Com crise ou sem crise econômica, política, ela vai continuar sendo a segunda data mais importante do varejo como um todo. Esta loja de perfumaria oferece até 20% de descontos, o que agradou esta comerciante. O primeiro, o ideal é a pesquisa, né? Para você ver as opções e então se programar para voltar e comprar realmente aquilo que dá para você comprar. A filha da Leda prepara uma surpresa para a mãe. A gente está vendo, mas daqui para a semana que vem a gente compra para as entidades. Uma surpresa para ela? Pô, já estão planejando com o pai e tudo. Por aqui, os descontos nos smartphones chegam a 8%. E estamos aqui a postos a negociar direto com o cliente para sempre encontrar um melhor preço para suprir essa necessidade dos filhos presentiarem as mães. Este celular, por exemplo, custa R$ 799. Com o desconto, ele pode sair por R$ 730. Os descontos devem continuar pelo menos até o dia 28 deste mês. Homens do Corpo de Bombeiros retomaram esta manhã as buscas pela menina Anne Gabriele, de 6 anos. A criança desapareceu na tarde de ontem, quando tomava banho na margem do Rio Negro, oposta ao porto de Iranduba, região metropolitana de Manaus. No local, familiares e amigos de Anne também ajudam nas buscas. Mais informações sobre este caso, você acompanha no Jornal em Tempo, às 6h20 da noite. E nesse feriado, um ato público chamou a atenção para o estado de abandono da Santa Casa de Misericórdia, no centro de Manaus. O olhar crítico, materializado por uma lente. Gisele registrou o cenário de abandono de um local que ela guarda boas lembranças. O meu filho nasceu em 2002. Inclusive, eu fotografei um dos leitos onde eu fiquei, onde ele nasceu. As fotos fazem parte da exposição sobre a situação de calamidade do prédio. O prédio é de 1880 e está abandonado há pelo menos 11 anos. Pela situação do local, já dá para imaginar o que já acontece por aqui, é alvo de depredações. Aqui já encontraram até cadáveres. A dona Maria trabalhou na Santa Casa de Misericórdia 20 anos. Quando a senhora entra aqui hoje, o que se passa na sua cabeça? Muita tristeza. Não tem outra palavra para definir a tristeza. Do lado de fora, a arte chama a atenção para o descaso com uma parte da história da capital. E a manifestação cultural é importante para isso, para chamar a população, para ter, para construir a consciência de que é importante resgatar a Santa Casa de Misericórdia. O abraço simbólico à Santa Casa é um ato de amor daqueles que se solidarizam com a ruína de um patrimônio. Ela está com risco de desabamento. E é isso que nós não queremos. Nós queremos que seja feita uma restauração em caráter de urgência. O grito é de esperança. A Santa Casa é minha, é sua, é nossa! A situação de abandono nas praças é uma preocupação aqui na capital. Por isso, moradores do Planalto, na Zona Centro-Oeste, revitalizaram uma praça do bairro. O local chamado de Espaço do Conhecimento tem atraído muitos visitantes. Praça das Flores. Hoje, ao invés de lixo, o local está limpo e conservado. A revitalização da Praça das Flores só foi possível porque os moradores se uniram. Hoje, além do aumento do movimento das pessoas por aqui, até o Espaço do Conhecimento foi montado. Olha só, são mais de 3 mil obras que têm ajudado até em pesquisas escolares. E tudo por aqui, esses objetos customizados, essas geladeiras, têm significado. É levar conhecimento para as pessoas. Por isso, as geladeiras têm um significado importante. Não pelo tempo da existência delas ou até pela beleza que elas talvez não tenham para alguns. Mas elas têm um conteúdo importante que é alimentar conhecimento para as pessoas. E olha aí, é o seu Gilberto mesmo que cuida do local. Ele arruma tudo e até ajuda os visitantes em alguns casos. Além dessa questão de fazer pesquisa, que as crianças vêm buscar livro para levar para as suas casas, a gente já ajudou pessoas que tiveram problemas financeiros de comprar livros para um colégio. Por exemplo, uma pessoa me ligou pedindo livros e veio aqui e depois me disse assim, olha, economizei 700 reais em livro e eu não podia comprar naquele momento. Então isso, eu acho que a gente está fazendo a nossa parte na sociedade. A mudança de cenário por aqui envolveu muita gente. O seu Valcimar, morador há mais de 30 anos, acompanhou todas as fases da praça, até mesmo a época do abandono. Antes era uma lixeira viciada, né? Depois nós conseguimos com a prefeitura para que fosse limpo o local, né? Para a gente poder tentar fazer alguma coisa. E a ideia principal foi começar a partir dos livros, nesse espaço que nós estamos agora. Hoje as plaquinhas de preservação do local são como lembretes para manter o lugar limpo. O Dave sempre traz o filho dele para brincar na praça. Meu filho, entendeu, que tem sete anos, nós viemos aqui para a praça todo dia, ele vem aqui brincar, andar de bicicleta, correr, entendeu? Um pouco, a gente às vezes vem pegar um livro aqui, ele faz uma leitura pequena, faz pesquisa para trabalho. É difícil encontrar lugar assim. É difícil. Graças a Deus por esse lugar. Centenas de fiéis católicos participaram ontem da procissão em homenagem a São José Operário, padroeiro dos trabalhadores. Há 16 anos, Dalva Rodrigues veio de Tefé para Manaus em busca de estudos. Hoje, já formada em serviço social, ela atribui suas conquistas à fé em São José Operário. Muita gente dizia, para que a senhora vai estudar? E eu meti as caras e com coragem eu venci. São José Leôncio te ajudou? Muito, muito mesmo. Eu rezo muito, todo dia eu rezo um texto para Jesus e para ele, e para a Nossa Senhora, peço o povo e a Aparecida. Esse professor também atribui muitas graças ao santo. Hoje, sem emprego, ele espera por mais uma bênção de São José. Eu já fui beneficiado um tempo, sou professor, mas o professor de idade, mas no curso da profissão pouco tempo. Eu era do distrito, migrei para a educação e consegui um contrato. Como acabou o contrato, eu fiquei sem trabalhar e agora estou sem trabalhar, mas eu espero que logo, logo vou conseguir. No dia 1º de maio é celebrado São José Operário, data em que a Igreja Católica encontrou para santificar o trabalho, o empenho e o esforço de cada operário. São José é padroeiro dos trabalhadores e hoje é o dia do trabalhador. Muitas pessoas vêm agradecer e outras pessoas, talvez, a grande maioria, pedir a graça do emprego. Ainda mais neste momento de crise que nós estamos vivendo, nossos dias. Na missa em homenagem a São José, os fiéis agradeciam, faziam pedidos e se emocionavam. Alguns relatavam os milagres. Três meses eu trabalho numa empresa, na Broca da Amazônia, e fui agraciada com o cruzeiro, com metas alcançadas. Então, assim, sempre estou no dia 19, nas datas festivas de São José, agradecendo. Depois da missa, os fiéis católicos seguiram em procissão pelas principais ruas da Praça 14, zona sul da capital. São 10 horas e 10 minutos em Manaus. O Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações daqui a pouco no programa agora, às 10h50. Até amanhã.